E aí vai entrar ali um pessoal africano, um povo africano, para que tenha homenagem e tenha a ver com o que vai acontecer agora, a Copa na África. Eu gostaria de fazer Nelson Mandela ali. É bom ter um pouco de cultura, ensinar um pouco de cultura para essa molecada que vive aí, sofreu até sem cabeça, que é negro, se acha discriminado. Mas tem que saber a história do que passou e aconteceu e como é que, através do futebol, a gente aproveita e lança a história. O pessoal aqui enche, fica cheio, a galera gosta mesmo. A nossa rua aqui fica lotada, por isso que a gente está se procurando em botar bem organizada, bem bonitinha mesmo, porque as pessoas aqui ficam muito mais cheias do que em um estádio. Esse trabalho é feito há 28 anos. Logicamente, quatro em quatro anos a gente se reúne para fazer só a Copa do Mundo. O evento aqui é só a Copa do Mundo. Então, os moradores, cada um dá um dinheirinho, o comerciante também dá. E a gente vai fazendo o que a gente pode para melhorar. E já ganhamos na Copa passada, pretendemos ganhar de novo agora. Então, vamos fazer o melhor, vamos botar a África no asfalto. Vai ter 22 bichos, macacos nas árvores, show, vai ter tudo aqui. Show de mulata, girafa, elefante, iopardo, tigre, tem de tudo, de tudo um pouco. Tchau, tchau.